Essa aí vai pro Márcio Se chama Última Estação Tr64 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 Tr6 Trve Trsc Trimi Trimi É vazia, é adressada pela morte, a vida Para alevear a ofensão É vazia, é vazia, é vazia, é vazia, é vazia É vazia, é vazia, é vazia É vazia, é vazia, é vazia, é vazia É vazia, 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 é vazia Eu cresci na bela morte Saideira Eu cresci na bela